Que a luz da lua escorra Pela pele, pelos pelos E que raios de sol Embaraça em seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva Pra lambre sonho em carne viva Que seu riso não tenha no mínimo dor Que a luz da lua escorra Pela pele, pelos pelos E que raios de sol Embaraça em seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva Pra lambre sonho em carne viva Que seu riso não tenha no mínimo dor Que os ventos soprem E sempre a seu favor Que você encontre a cama feita Mesa parda A casa em fé Que a boa estrela acrude No meio de sua trás E que o mal tenha paredes E se isopor Tudo de novo Vamos pôr Que a luz da lua escorra Pela pele, pelos pelos E que raios de sol Embaraça em seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva Pra lambre sonho em carne viva Que seu riso não tenha no mínimo dor Que os ventos soprem E sempre a seu favor Que você encontre a cama feita A mesa parda A casa em fé Que o mal tenha paredes E se isopor Que a boa estrela grude No meio de sua festa E que o mal tenha paredes E se isopor Tudo de bom 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 Essa canção eu decidi eu gravar no Let it be, mas acabou não entrando Não deixei pra apresentar nessa data aqui hoje no Sesc